Agora vamos entender como elaboraremos o demonstrativo de resultado do exercício a partir do balancete de verificação. Esse é um balancete de verificação, só que dessa vez com mais contas de resultado. Mas como o balancete de verificação se transforma no demonstrativo de resultado do exercício? O primeiro passo é identificar as contas de resultado. Essa é a estrutura da DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício, que é um demonstrativo analítico e dedutivo. Analítico. Significa que ele apresenta totais e subtotais. Por exemplo, as despesas operacionais são a soma das despesas administrativas e comerciais. Dedutivo. Significa que existem saldos que são encontrados a partir de outras contas. Por exemplo, a receita líquida é formada pela receita bruta, menos os impostos incidentes sobre vendas. O próximo passo é posicionar as contas de resultado na estrutura do DRE. Receita de vendas é igual a receita bruta, R$ 54 mil. Custo de mercadorias vendidas, R$ 15 mil. Despesas de salários é igual a despesas administrativas, R$ 12 mil. Despesas comerciais, R$ 15 mil. Despesas com juros é igual a despesas financeiras, R$ 5 mil. Receitas com juros é igual a receitas financeiras, R$ 3 mil. Receita líquida, R$ 54 mil. Lucro bruto, R$ 39 mil. No final, calculamos os subtotais e chegamos ao lucro líquido, que é de R$ 10 mil. No final, calculamos os subtotais e chegamos ao lucro líquido, que é de R$ 15 mil.